Olá, meu irmão, meu irmão. Hoje é segunda-feira da quinta semana do tempo da quaresma. Vamos refletir juntos o Evangelho de Jesus que está lá em São João e diz assim. Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. O que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, estamos diante aqui de um evangelho tão conhecido por todos nós. E que talvez seja um dos evangelhos que melhor revelam quem é Jesus e o que Jesus veio fazer na vida do ser humano. O que ele quer fazer com cada um de nós. Esse Jesus que nesse evangelho de hoje tem esse encontro dramático com uma mulher à beira da morte, por consequência dos seus pecados, por consequência dos seus erros. Uma mulher de opções erradas. Uma mulher que fez muitas escolhas erradas. E a vida no fundo talvez seja esse mistério das escolhas que a gente faz. O evangelho começa dizendo, De madrugada Jesus voltou de novo ao templo, todo o povo se reuniu em volta dele. Num fim de madrugada, o sol para nascer, Jesus escolheu ir ao templo. Mas aquela mulher, naquela noite, escolheu outra coisa para a sua vida. Nós não sabemos os motivos, mas o fato é que ela usou da liberdade dela e escolheu passar a noite com um homem em adultério. Nossas escolhas podem nos levar e trazer para nós, não é, consequências tão difíceis. E essa mulher foi então, olha como diz a palavra, surpreendida em adultério. E é assim o pecado. O pecado que a gente tem que vencer nesse tempo de quaresma, se aproximando a Semana Santa. A gente vai brincando com o pecado até que ele nos surpreende e nos expõe ao ridículo, à tragédia, à morte. E aí a gente se vê rodeado de pessoas que só tem pedras na mão. Quantas pessoas se sentem assim hoje? Rodeadas de acusação. Por culpa dos próprios pecados. Mas não encontrando misericórdia, encontrando condenação. Para aqueles homens, aquela mulher não tinha mais jeito. Para aqueles homens, só restava matá-la, que ela morresse. Mas aí apresenta-se Jesus na sua misericórdia, no seu perdão. E essa misericórdia e esse perdão é uma proposta. O perdão de Deus não é só para o nosso passado. O perdão de Deus cura o nosso passado, apaga as nossas dívidas passadas, coloca a paz no nosso hoje. Mas o perdão de Deus também é uma proposta de futuro. Olha o que Jesus diz para essa mulher. Eu não te condeno. O seu passado não importa. Vamos zerar essa conta hoje. Eu não te condeno. Mas agora vai e não peques mais. Agora vai e tenha futuro. Agora vai e não faça mais isso com você mesmo. Agora vai e não perca o céu por qualquer coisa. E é isso que é a condenação que às vezes a gente experimenta do outro ser humano ou em relação a nós mesmos. Porque muitos de nós condenamos a nós mesmos. A gente coloca um ponto final. É como se a gente dissesse para o outro ou para nós mesmos, Eu não preciso ter amanhã. Eu não preciso porque amanhã eu vou fazer de novo. Eu sou isso. E Deus, meu irmão, minha irmã, tem uma profunda fé no ser humano. Jesus tem fé em você. Ele acredita que se Ele te perdoar, você é capaz de dessa vez fazer do jeito certo, fazer da melhor forma. Vai e não peques mais. Esse é o convite para nós hoje. Para nós que talvez estejamos caídos, sendo condenados, Jesus diz, eu não te condeno. Eu não te sentencio como alguém impossível. Eu te dou um amanhã. Veja, meu irmão, minha irmã, não se trata de mudar o nome das coisas. Pecado é pecado. Tanto é que Jesus disse, eu te perdoo. Se Ele disse, eu perdoo, é porque ela estava errada. Vai e não peques mais, significa que o que ela fazia era pecado. Muitas pessoas são confusas com isso. O perdão não vem da gente mudar o nome das coisas. Pecado é pecado. Mas nós também não temos o direito de tacarmos as nossas pedras e colocarmos um ponto final na história de ninguém. Nós também temos que oferecer isso. Nós também temos que pedir a Deus a graça de continuarmos olhando o próximo como alguém que amanhã pode fazer do modo correto. Mas, inclusive, para que o outro amanhã faça do modo correto, a gente não pode se esquecer do que é o pecado e que ele existe. Então, não condenemos, mas também não sejamos do tipo que acha que nada mais é pecado. Não. Sejamos libertadores. Pessoas que libertam das trevas e do pecado o outro, que propõe um futuro pela nossa acolhida, pela nossa pregação, pela nossa evangelização, mas também nos permitamos ser libertos por Jesus do ódio, da acusação e também de tudo aquilo que está em nós e que Deus nos livre pode vir a nos pegar de surpresa, como foi aquela mulher. Façamos boas escolhas na vida como Jesus fez e aquela mulher não. Enquanto muitos escolheram ir para o templo, ela escolheu ir para o pecado e isso quase custou tudo a ela. Pensemos sobre isso, permitamos que Deus nos ilumine e que Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.